Por que sentimos? Já as pararam para perguntar isso? Por que sentimos dor? No nosso sistema nervoso existem células especializadas que são responsáveis por captar os estímulos externos do meio que estamos. As células que captam os estímulos que nos causam dor são encontradas nas terminações nervosas livres, ou seja, praticamente em todo o corpo. E são essas células que vão transuzir vários estímulos na linguagem de comunicação dos neurônios, que são os potenciais de ação. O potencial de ação é quando uma célula recebe um sinal que resulta numa rápida mudança na polaridade entre as duas faces da membrana. E esse sinal pode ser transmitido para as outras células de igual forma o qual foi gerado por ter a característica de ser autopropagável e autoregenerativo. Os estímulos podem ser diversos, químicos, físicos ou térmicos. Então, na presença de algum deles, como por exemplo uma espetada de uma agulha, isso vai levar a uma liberação de substâncias que vão indicar a inflamação no local da lesão. Os receptores específicos são estimulados e ativados, produzindo o potencial receptor. O potencial receptor é a ativação das células sensoriais primárias, que podem ser neurônios ou células epiteliais muito especializadas, por conta de algum estímulo do ambiente, onde há mudança do potencial de repouso da membrana. Continuando, então é esse potencial receptor que vai produzir os potenciais de ação. Esses potenciais de ação seguem pelos neurônios primários e entram na medula espinhal através das raízes dorsais. E os axônios se ramificam no corno dorsal. E na medula espinhal, que estão localizados os neurônios de segunda ordem, que fazem sinapse com os de primeira ordem. Eles se ramificam na medula cruzando o lado oposto das células aferentes. E acendem ao tronco encefálico e ao tálamo, onde estão os neurônios de terceira ordem. Estes irão integrar as informações e mandar para o resto do cérebro, produzindo sensação de dor. Assim, isso vai proporcionar respostas motoras que nos afastem e mantenham fora desse perigo que nos causou essa sensação. Dessa forma, quando detectamos informações que afetam nossa sobrevivência, há mecanismos que tendem a nos afastar dessas situações. Então é isso, e até a próxima!